O candidato do Presidente da República, José Ramos Horta, promete banheir eleito para o Presidente da República, sem logo que fale caso crise de 2006 e o Ministério Público. O candidato do Presidente da República, José Ramos Horta, o número do sorteio, Sanul Resinhad, quinta semana, a sua campanha eleitoral e ajusta o Administrativo Atabai, município de Bogonárum. A campanha é o típico comissão, que é a participação dos militantes, nos empates antes dos partidos de CNRT. Perante a militante, nos empates antes, Sira Ramos Horta, tente banheir eleito para o presidente da República, sem logo que fale caso crise, tine ringrua nen e o Ministério Público. A campanha é o típico comissão, atu, Bolo Procurador-Geral da República, Loque caso 2006. Loque Filafale, caso 2006. Depois, a favor, La Belle Polia Rao, atufou e indultou. Portanto, Rai Danen, Bela Ksoit Bawen, E Tehili Lolós, para depois resolvemos que está um governo, Tampagora dará um grande confusão, volta ao governo. E o primeiro-ministro Tauro Matarruac, E o bancada Sira, para Rai, E o ensa, E o que resolvemos que a maioria do Parlamento. E o fato de que o presidente do Partido CNRT, que irá lá Sanand Guzmão, rezeita e envolve a crise, tine ringrua nen. E o bolo na razão é menor, Magnê, Tamarê, Catek, Nia exército e a ONU, 2007 até 2012, Nenia, Canar, no da presidente e Timor, onde serviça muito com o governo, onde resolve a crise. O que é isso? O português, o Pidal, não é? O português diz que, coitado, cormentado, matem no cascato. Coitado, cormentado, matem no cascato. Agora, não é? Não é rua. Na qual é a saída para tirar a carregal, já falam, não é rua, mas que é crise. Quando não é rua, resolve crise. E a campanha eleitoral, não é? Organização Sagrada Coração Colimbal do Ribu, declara apoio Cairala Sanan Guzmão, ou de favor dos confiança para o candidato-presidente da República José Ramos Horta, a doce-presidente da República e atingir em Rua Nuluresingroa, em Rua Nuluresingroa, em Rua Nuluresinghito. A campanha eleitoral é a segurança da Polícia Nacional Timor-Leste, e a observação da equipa do CNM. Na plana severa, Clementino Maia, Zé Men.